Olá, turma! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Vamos lá! A área é Matemática e Ciências da Natureza e o tema é o tempo como medida. Vamos lá? Todas as atividades que realizamos são organizadas de acordo com o tempo que preparamos para realizá-las. Antigamente, os povos primitivos registravam a passagem do tempo observando os ciclos da natureza e os astros celestes. O Sol, a Lua e as Estrelas. Esse que é a Protroso é a constelação do Cruzeiro do Sul e é vista por todos nós brasileiros ao olharmos o céu à noite. O homem registrava o tempo de acordo com a passagem do dia e à noite e das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E ele registrava nos desenhos culpenses, a passagem dos dias, a contagem dos períodos para colheita, para plantio, o melhor época de pesca, a melhor época de caça, tudo a partir dessa observação, da observação da natureza e dos ciclos. E foi a partir da observação dessa passagem que surgiram as primeiras marcações do tempo. O dia possui períodos manhã, tarde e noite e está dividido em 24 horas. Em cada um desses períodos, muitas atividades acontecem de acordo com as necessidades das pessoas. Antigamente, as pessoas usavam o sol para marcar o tempo. E uma coisa muito interessante, essas atividades, elas são flexíveis. Isso mesmo. Quando a gente fala que essas atividades são de acordo com as necessidades das pessoas, significa que cada pessoa possui uma rotina e uma forma de aproveitar o seu tempo. As crianças geralmente estudam pela manhã ou pela tarde. Os adultos, muitos, trabalham o dia todo, manhã e tarde, ou trabalham à noite. E ainda tem muitas pessoas que trabalham durante o dia, no período da manhã e da tarde, e estudam à noite. E antigamente, bem antigamente, o período da noite era utilizado apenas para o descanso. Nós temos o nascer e o pôr do sol. Foi essa a observação mais notada pelos antigos. Eles organizavam a divisão do dia e eles marcavam da hora que o sol nascia, até meio-dia, depois, até o pôr do sol. E eles observavam tudo, absolutamente tudo na natureza. Não lembra de uma aula que a Pró pediu para você localizar daí de onde você está? Onde fica Salvador, a nossa capital? Pois é. E colocar o bracinho direito virado para lá e o braço esquerdo assim? Isso. Por quê? Porque o sol nascente, no caso nosso que estamos aqui, o sol nasce do lado, do leste, lá em Salvador. E faz esse movimento por cima da gente até chegar no poente. Esse é o movimento aparente do sol. E eu quero que você observe a árvore que está no desenho. No desenho, nós temos o sol nascendo, esse pondo, e nós temos uma árvore. Essa árvore, quando o sol passa por ela, a luz do sol passa, ela projeta o que nós chamamos de sombras. Se você observar, nós temos três sombras próximas da árvore. Essas três sombras são sombras projetadas em horários diferentes. Quando o sol nasce, quando o sol está ao meio-dia e quando o sol está se pondo. Foram três formações de sombras diferentes, em posições diferentes. Você já sabe o que são as sombras? Pois é, por causa dessas sombras, eles inventaram o relógio. Ao perceberem que as sombras sempre mudavam de acordo com o mover do sol, começaram a marcar essa passagem. E esse relógio mostra isso. Ele colocava um ponteiro e, conforme a luz do sol batia no ponteiro, projetava a sombra. Olha só. A luz do sol do lado direito do ponteiro e a sombra que está do lado esquerdo. A pró está de frente para uma luz, uma luz artificial. A luz está clareando o meu rosto, a parte da frente do meu corpo. Atrás de mim é projetada uma sombra, formando a silhueta do corpo. Se você ficar de frente para a luz, seja a luz natural ou seja a luz artificial, você também projeta uma sombra. Se a luz estivesse atrás de mim, a sombra seria projetada à minha frente. No relógio do sol, as horas, elas eram marcadas de acordo com esse mover. Se eu estivesse com uma lanterna bem grande agora e você pudesse notar, eu, com a minha mão direita, segurando a lanterna e fizesse esse movimento, você iria perceber que a minha sombra estaria mudando de posição. Da mesma forma que com a luz solar, a sombra do ponteiro do relógio também vai fazendo um percurso. Ela vai mudando. E em cada marca registrada, significava uma hora. E foi a partir dessa marcação com a sombra que apareceram os relógios do sol, que é desse modelo, e depois dele, outras formas de marcação do tempo. Surgiram outros tipos de relógio. Esse relógio, ele foi construído pelo homem, foi moldado, modelado pequeno. Mas os povos antigos, eles iam numa clareira, num terreno plano, onde pegassem a luz do sol durante todo o dia. E colocavam uma pedra alta para servir de ponteiro. E ao redor, colocavam pedras menores na marcação certinha. E eles se orientavam dessa forma. Os primeiros relógios existentes foram os relógios do sol. Com o passar do tempo, surgiram as ampulhetas. As ampulhetas eram feitas de vidro, com uma areia bem fininha. A areia que estava dentro da ampulheta, ela era equivalente a uma hora. O que as pessoas faziam? Deixavam a areia ficar toda, numa parte, e ela virava. Conforme a areia vai passando para outra parte de vidro, a pessoa ia fazer as suas atividades. E organizavam de acordo com aquela hora da areia da ampulheta. Quando o último grãozinho de areia caísse, havia passado uma hora. A ampulheta era mais fácil de ser transportada pelas pessoas. Poderia ir dentro da bolsa, poderia ser colocada numa mesa, numa bancada. E as pessoas carregavam a ampulheta. Geralmente, o relógio do sol era numa base grande e estava fixada. Num ponto central da cidade ou da vila, dentro de uma embarcação. Tinha um local com a marcação pelo sol para orientar, em relação às horas, os navegantes, os comerciantes, as pessoas. Nós precisamos do tempo para essa orientação e essa organização. E isso não é de agora. Isso é de muito tempo atrás. E depois da ampulheta, vieram relógios analógicos. Os relógios que possuíam os ponteiros. Antigamente, eles não funcionavam com bateria. Era de corda. A pessoa tinha que dar corda no relógio. Isso mesmo, dar corda no relógio. Para poder movimentar os ponteiros. E como nós sabemos, tudo evolui. Tudo se transforma com o passar do tempo. E hoje, os relógios de ponteiro funcionam a pilha, a bateriazinha que a gente compra no mercado, no armarinho. Até chegarmos nos relógios digitais. Que são os relógios sem ponteiro. Isso mesmo. Você também percebe a passagem do tempo através da natureza? Quando você estava na escola. Uma hora no pátio. Você já percebeu o mover das sombras? Não é? Às vezes a gente está num parque brincando de bicicleta e a gente percebe. Ou está no parque conversando com os amigos. E a gente pode perceber. Mesmo que estivesse sem o relógio, ou sem o celular, que hoje nós usamos o celular até para observar as horas. Nós percebemos o passar do tempo. Por causa do clima, porque quando vai anoitecendo, vai ficando mais frio. Nós observamos pela mudança das sombras. Os passarinhos, que têm os hábitos de mudar. As cigarras, que costumam acantar sempre no mesmo horário. Nós fazemos isso porque está dentro de nós, dos nossos ancestrais. Porque era assim que os homens primitivos observavam o passar do tempo. Você já esteve em uma situação ou um lugar em que organizou ou realizou uma atividade observando a passagem do tempo através do movimento aparente do Sol? E aí, já esteve? Pois é. A professora quer explicar para você agora esse termo. Movimento aparente do Sol. O Sol é a estrela do nosso sistema solar. O nosso planeta e os outros planetas, eles circulam, fazem um caminho em volta do Sol. O Sol está lá no centro. E os planetas, eles giram em torno do Sol. A Terra tem os dois movimentos. O que nos dá as estações do ano, que é o movimento de translação. É quando a Terra passa um ano, para dar uma volta em retorno do Sol. E o movimento aparente do Sol, ele é, assim, é percebível. Por quê? Porque a Terra está girando em torno de si. E dá a impressão de que é o Sol que está passando pela Terra. Mas não é. É a Terra que está girando em si mesma, como uma bailarina ou como um peão. E nós percebemos o Sol nascer e se pôr. Mas ele continua lá paradinho no lugar dele. Por isso que o nome é movimento aparente do Sol. Porque dá a impressão de que é ele que está se movimentando. Quando você está na praia, você prefere o Sol ou você prefere a sombra? Você já percebeu, enquanto você está brincando na areia, quando constrói um castelo ou quando está brincando de bola, que é sempre a sombra, a sua sombra bem próxima de você, às vezes a sombra, ela está bem grande. E às vezes a sombra, ela está bem pequenininha. Pois é, quanto mais longe estiver a fonte da luz, maior e mais comprida fica a nossa sombra. Você pode fazer esse teste aí na sua casa. Pega um brinquedo, algum objeto e a lanterna do celular ou uma lanterna normal. E você coloca o objeto e clareia. Você vai marcar o tamanho da sombra. Coloca a lanterna à luz bem próxima do objeto. Marca aonde está a sombra. E você vai afastando aos pouquinhos. E vai marcando. Você vai perceber que a sombra aumenta e diminui de tamanho de acordo com a distância entre o objeto e a fonte de luz. Quando a gente está no parque, quando a gente está na escola, nós também percebemos isso. Todas as nossas atividades que estão direcionadas pela marcação do tempo, nós podemos perceber, mesmo que esteja dentro da sala de aula, essa mudança na paisagem. Nós sentimos que o sol está se pondo, mesmo que esteja numa sala fechada, nós percebemos tudo à nossa volta. As atividades que podemos realizar ao sol e atividades que podemos realizar na sombra. Quais são as atividades que você prefere realizar ao sol? Quais são as atividades que você prefere realizar no lugar onde tem a sombra? Vamos ver? A própria trouxe alguns exemplos. E a praia ou a piscina? Geralmente nós preferimos o sol. Jogar futebol, empinar pipa, o que mais? Andar de bicicleta, de skate, fazer um passeio, uma caminhada. São atividades que nós preferimos fazer ao sol. E o que preferimos fazer à sombra? Um piquenique no parque ou na pracinha. Jogos de tabuleiro como dama, chavrez, ludo. Ler um livro ou desenhar. Por que essas atividades a gente gosta de estar na sombra? Por que será? O local onde está sombreado, ou seja, está coberto com a sombra, a temperatura dele também fica mais agradável. Porque não está recebendo a luz do sol. Porque a luz do sol, além de iluminar, aquece o ambiente. Quais atividades podemos realizar nos períodos do dia? De manhã, de tarde ou à noite? Quais são as atividades que aí de casa você costuma fazer? Quais são aquelas que você prefere ou precisa fazer? Pela manhã, pela tarde ou pela noite? Eu trouxe uns exemplos para a gente observar. Pela manhã, acordar, fazer a higiene pessoal, arrumar o quarto, molhar as plantas. E à tarde? Fazer as tarefas escolares, assistir TV com seus irmãos, brincar de boneca ou de bicicleta. E à noite? O que se pode fazer à noite? Assistir a aula com a mãe, corrigir as tarefas, assistir TV e dormir. A Pró trouxe a Rafaela para a nossa aula. Essa menininha que está aí ao lado do nosso rato. E aí? Mais ou menos assim. A gente conversou, né? Rafa, e o que que fez? Nós organizamos uma agenda com atividades que a Rafa poderia desenvolver durante um dia inteiro. A sua rotina precisa ser idêntica da Rafa? De jeito nenhum. As nossas rotinas, principalmente porque estamos nesse período de pandemia, tem as aulas presenciais. Cada um faz uma atividade de acordo com a rotina que está sendo vivida pela família naquele momento. Muitas crianças que estão com o ensino, esse ensino novo, por aulas no YouTube, aulas nas outras plataformas, muitas, elas acessam as aulas na presença de um responsável, do pai, da mãe, do irmão mais velho, para que seja fácil, dos pais ou responsáveis, orientar na hora das atividades. Lembra quando eu falei que a nossa agenda, a nossa rotina, precisa estar de acordo com a agenda de outras pessoas? Pois é, principalmente agora, com o modelo de aula que nós estamos utilizando. Você pode assistir às aulas a qualquer horário. E mesmo assim, muitos pais, muitos responsáveis, combinam com seus filhos, com as suas crianças, de assistir quando eles chegarem do trabalho. Ou porque não tem o celular, ou porque o celular não pode ficar na mão de criança, ou porque os pais querem participar daquele momento de aprendizado, para orientar melhor na hora de fazer as atividades, para também entender e recordar o assunto que está sendo estudado. A mesma coisa são com as rotinas domésticas, de acordar, de fazer a sua higiene, de alimentação. Isso varia de pessoa para pessoa. A mesma coisa com o horário de ir dormir. Mas lembrando, criança precisa de, no mínimo, oito horas de sono para crescer forte, saudável, ó, e bem perto. A vida moderna e a chegada das novas tecnologias modificaram o comportamento e a rotina das pessoas. Na primeira imagem, por que você vê? E na segunda, tem alguma coisa entre essas duas imagens que são semelhantes, que são diferentes? O que essa primeira imagem tem a ver com a segunda? Pois é, antigamente não existia a luz que nós utilizamos hoje. As pessoas utilizavam outras formas de iluminação artificial. Velas, candeneiros, lamparinas, lampeões. Verdade. E muitas casas faziam as torneiras ou na porta da casa, na frente da casa, ou ao fundo da casa, para manter aquele ambiente claro. E com o passar do tempo, com a chegada da luz elétrica, muita coisa mudou, tanto no comportamento, quanto na rotina das pessoas. As atividades sociais, educacionais, profissionais e de lazer noturnas começaram a fazer parte da rotina das pessoas. É. Antes da chegada da luz elétrica, todas essas atividades não existiam no período da noite. Pouquíssimas pessoas trabalhavam à noite, porque a noite era somente para o descanso. E quando a luz chegou, as máquinas começaram a surgir e as fábricas, as escolas, as indústrias começaram a funcionar. No período noturno, mudou a rotina das pessoas que passaram a trabalhar e a estudar à noite também. Aqui, são alguns dos eventos que foram os primeiros noturnos. Os bingos, as festas de salões. Muitas atividades do cotidiano precisam ser organizadas com um horário inicial e final. E o uso do relógio é indispensável. Nós precisamos não cronometrar tudo o que nós fazemos, mas nós precisamos nos organizar de forma que possamos aproveitar melhor o tempo. As rotinas são flexíveis e pessoais. Cada pessoa, família ou grupo se organiza de acordo com a sua realidade. Entendeu? Que bom! Medidas de tempo. Nós vimos no início da aula o nosso tema, que era o tempo como medida. Pois é, o tempo pode ser medido. Antigamente, ele era apenas observado e marcado. E depois do surgimento do relógio do sol, da ampulheta, foram surgindo outras formas. E o instrumento, a ferramenta que nós utilizamos para saber marcar e registrar o tempo, um deles é o relógio. O relógio, ele serve para nos orientar em relação à hora e o minuto, que são as unidades de tempo marcadas nos relógios. Tanto no relógio analógico, ou de ponteiro, quanto no relógio digital. Podia estar dividido em 24 partes iguais. Cada parte equivale a uma hora. Observe o relógio de ponteiro. O relógio analógico que está aí ao lado. Ah, pró, mas só vai até o número 12. Isso mesmo, só vai até o número 12. Porque o dia tem 24 horas, então, o ponteiro pequeno, ele tem que dar duas voltas no relógio para completar um dia. a hora se divide em 60 partes iguais. Nesse relógio de ponteiro, que é o analógico, você pode ver alguns pontinhos entre os números e outros. Eles são os minutos. Cada pontinho ou cada tracinho aí no relógio de ponteiro são os minutos. Para completar uma hora, esse ponteiro maior, ele tem que dar uma volta inteira no relógio. Já o relógio digital, ele conta os minutos e as horas eletronicamente. Ele só faz mudar o número. Mas o relógio do ponteiro, você pode perceber porque você acompanha o movimento dos ponteiros. Esse é o relógio analógico, onde o ponteiro pequeno indica as horas e o ponteiro grande indica os minutos. Nesse relógio são 10 horas e nós podemos escrever dessa forma. 10 horas, 10 horas abreviado com o H minúsculo ou podemos escrever todo por extensa. 10, o nome do número 10 e a palavra horas. O relógio digital ou sem ponteiro. O número do lado esquerdo indica as horas e o do lado direito indica os minutos. Nesse relógio está marcando 6 horas e 30 minutos. Ou você pode registrar e escrever as horas dessas duas outras formas com o nome abreviado 6 H minúsculo que significa hora e 30 min M I N que é a abreviação de minuto ou ainda escrever todo por extensa. De acordo com o que foi solicitado na atividade lá no livro. Então a PRO trouxe as três formas de você escrever a hora que está sendo mostrada no relógio. Aqui as horas e os minutos. E ainda tem mais outras formas de nós organizarmos e registarmos os acontecimentos de acordo com o tempo. Diariamente semanalmente mensalmente e anualmente. E você sabe ou você lembra o que ele significa? diariamente aquilo que acontece todos os dias. Semanalmente o que acontece a cada semana. E mensalmente o que acontece a cada mês. Anualmente aquilo que acontece a cada ano. Então não há registro de horas mas aqui existe uma marcação de tempo. Organizando uma rotina com auxílio das horas. Aqui nós temos uma rotina já organizada para esse rapazinho aí do lado. As horas uma atividade ou um compromisso. As sete acordar e fazer a higiene pessoal. As noito tomar café. As nove e trinta assistir a aula. As nove e trinta fazer as atividades escolares. As dezesseis horas brincar. E as dezoito banho e jantar. E para entender melhor sobre as sombras a luz esse movimento essa passagem como era entendida antigamente pelas pessoas da comunidade primitiva décadas. Débora pegou uma vassoura e ficou no chão do pital e foi observar a sombra. André colégio de Débora observou a sombra da árvore da sua sala. As anotações ficaram ficaram Débora e André e os horários em que eles registraram a posição da sombra 10, 12, 14, 16, 30 para Débora, 9, 30, 11, 30, 15, 30 e 16, 30 para André. E eles fizeram essa linha, essa tabelinha numerada para contar quantas horas eles dedicaram nessa atividade. E nós vamos agora ver quantas horas Débora dedicou do seu tempo para fazer essa atividade. Vamos ver? Débora começou ao visitar as 10 horas e ela voltou às 12, às 14 e às 16 de 15. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco horas, seis horas. Quantas horas tem nesse intervalo? De 10 até às 16. De 10 às 11, de 11 às 12, de 12 às 13, de 13 às 14, de 14 às 15 e da 15 às 16 horas. Quantas horas foi? Quatro, mas foi até às 16 e 30. Isso mesmo, aqui, se passaram 30 minutos depois das 16 horas. Então, quantas horas Débora dedicou? Débora utilizou 6 horas e 30 minutos somando todos os intervalos da sua observação. E André? André também fez a mesma forma. Utilizou uma reta numerada com os horários. Ele começou às 9 e 15. Vamos ver? 1 2 3 4 5 6 7 Ele observou de 9 e 30 10 e 30 11 e 30 12 e 30 13 e 30 14 e 30 15 e 30 16 e 30 1 2 3 4 5 6 7 horas Quantas horas? De quantas horas é o intervalo entre 9 e 30 e 11 30 e 14 30 às 16 30 9 e 30 10 e 30 11 e 15 Passam-se 2 horas. Esse intervalo foi de 2 horas entre o primeiro e o segundo horário e entre o terceiro e o quarto horário. A outra atividade era para que ele relacionasse as horas e vai em relógios diferentes. nós vimos já muitos modelos de relógio desde o primeiro que foi construído pelos homens o relógio do sol e nós já sabemos que temos relógios analógicos cujo ponteiro e os relógios digitais sem ponteiros como o que tem no microondas nos aparelhos do celular nos computadores não é verdade? Muito bem agora nós vamos relacionar nós temos nos relógios digitais os seguintes horários 3 e 30 12 horas 6 horas e 9 e 30 lembrando agora que nós vamos relacionar aos relógios analógicos e precisamos prestar bastante atenção nos ponteiros ponteiro pequeno ele indica horas ponteiro grande indica os minutos todas as vezes em que o ponteiro grande ele está apontando para o 12 aquela hora é exata 1 hora 2 horas 3 horas 5 horas 22 horas todas as vezes em que o ponteiro grande está apontando na direção do número 6 já se passaram 30 minutos ou meia hora então vamos relacionar agora 3 horas e 30 qual desses relógios analógicos está marcando 3 horas e 30 minutos isso muito bem o ponteiro pequeno aponta para o 3 e o ponteiro grande apontando para o 6 são 3 horas e 30 minutos próximo relógio vamos lá o que marca meio dia em ponto os dois ponteiros isso mesmo os dois ponteiros na mesma direção apontando para o número 12 6 horas da manhã qual será relógio que está marcando 6 horas da manhã vamos ver isso mesmo ponteiro pequeno apontando apontando para o 6 e o ponteiro grande apontando para o número 12 e agora qual deles indica 9 horas e 30 minutos isso mesmo ponteiro pequeno apontando para o 9 e o ponteiro grande apontando para o número 6 todas as vezes que o ponteiro pequeno estiver em um número indica uma hora quando o ponteiro grande está no 12 é aquela hora exata sempre vai ser registrado como está no relógio analógico quando o ponteiro grande está no 12 você vai colocar o número indicado pelo ponteiro pequeno e os dois erros e todas as vezes que o ponteiro grande estiver apontando para o 6 serão 30 minutos para que passaram 30 minutos daquela hora e nós vamos agora utilizar aqueles textos diariamente semanalmente mensalmente e anualmente de acordo com as atividades realizadas em cada uma dessa forma eu completo idade nova completar idade nova é comemorar o aniversário nós fazemos aniversário todos os dias a cada semana a cada mês ou a cada ano e isso nós completamos idade nova comemoramos o nosso aniversário anualmente uma vez por ano Ana trabalha na feira do tomba a feira do tomba funciona todos os dias assim é aberto todos os dias todos os feirantes que estão lá não existe movimento na feira durante a semana toda mas tem um dia específico para a feirinha funcionar e são todos os domingos isso mesmo então Ana trabalha semanalmente todos os domingos Ana está na feira do tomba tomamos banho tomamos banho semanalmente mentalmente anualmente ou diariamente se tomamos banho todos os dias é uma atividade diária isso mesmo as contas de água e de luz se recebemos as contas de água e luz todos os meses significa que são contas mensais e nós recebemos mensalmente essas contas que bom que você gostou da nossa atividade então um beijo e até a próxima aula